Obscenidade, pornografia e erotismo. Em pleno século XXI, a nudez e o sexo no cinema ainda são tabus? Assunto para o escritor Rodrigo Gerassi, que está aqui no Metrópolis para falar do livro que ele está lançando aqui, se chama Cinema Explícito, que está sendo lançado pela editora Perspectiva, numa coedição com edições Sesc, é isso? Com edições Sesc, exato. Rodrigo, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Rodrigo, cinema e sexo sempre existiram juntos? O cinema é de 1895, por ali já tem cenas que remetem ao sexo? Sim, já temos. Até no pré-cinema, alguns estudos fotográficos do Moe Bridge, enfim, um fotógrafo inglês, já tinha os primeiros nus da história do cinema, bem ousados para uma época puritana. E adiante, enfim, com a invenção ou a consolidação do que é o cinema, temos, por exemplo, o primeiro beijo na boca filmado, que é um mero selinho. Que se chama o beijo. Que se chama The Kiss, o beijo, de 1896. A gente tem imagens aí, podemos até mostrar. Ele foi filmado pelo William Reis e distribuído pelo Thomas Edison e foi acusado de obscenidade na época, esse beijo. Por que esse beijo foi acusado? Pela linguagem cinematográfica, evidente que pelo tabu do beijo na época. Eram atores famosos da época e que encenavam uma peça na Broadway, The Widow Jones. E esses dois atores, quando deslocados do contexto teatral e aí são colocados no estúdio cinematográfico e a câmera vai lá e penetra naquela intimidade, naquele recorte só do beijo, que era um close-up, era uma novidade para o cinema, que, enfim, tinha uma concepção mais teatral, do plano aberto, aquilo se tornou obsceno para o espectador da época. Sendo que teve até um crítico de Chicago que clamou pela polícia em intervenção ao filme, enfim, que era um filme tido como pornográfico. Aliás, essa é uma pergunta, que eu nem sei se você tem uma resposta curta para me dar. A diferença de pornográfico, erótico, obsceno... É, essa é uma pergunta sempre, enfim, longa, de resposta. Muito do livro discute todos esses conceitos, pornografia e erotismo, embora etimologicamente, historicamente diversos, eles versam sobre a mesma coisa, que é o desejo sexual, suas práticas e a sua visibilidade, no caso do cinema. E ambos estão ancorados no que é obsceno. O que é obsceno? É aquilo que deveria estar fora de cena. E aí, quando é colocado a cena, atinge um efeito de transgressão. Então, muito do cinema, não necessariamente erótico ou pornográfico, enfim, mas que se utiliza de obscenidades ou desse olhar pornô ou desse olhar obsceno sobre o mundo, tem esse efeito moral que, em diferentes épocas, pode ser funcional ou não, né? Claro. Um filme como esse do Thomas Edison, de, enfim, 1896, que foi tido como obsceno, hoje em dia é algo fantasmagórico. Claro. Tal como filmes contemporâneos, dramas, Azul, Cor Mais Quente, O Segredo de Brokeback Mountain, que algumas plateias, enfim, acham o filme excelente e tal, outras censuram o filme. E outras censuram o filme, levantam e saem no... Acusado de obscenidade. Acusado de obscenidade. Então, o sexo é o grande, digamos, personagem, assim, fantasma da história do cinema. Esse livro do Rodrigo é um livro de muito fôlego, é uma pesquisa que ele fez, assim, profunda, nove anos de pesquisa. Rodrigo fez doutorado, inclusive, em cinema. E eu gostaria, já pulando aqui, um pouco mais para próximos anos 70, onde o cinema pornográfico ou que mostrasse sexo foi extremamente importante, Garganta Profunda, que teve um peso político grande nos Estados Unidos. Sim. A pornografia existe desde o início do cinema. Mais ou menos, em 1905, já tinha exatamente filme pornográfico, como a gente conhece no contexto contemporâneo. Contudo, o Garganta Profunda, ele radicalizou a própria estrutura do pornô convencional. Enfim, é um filme que traz uma trama nonsense, de uma mulher que tem o clitóris localizado na garganta. Causou um burburinho, enfim, em torno de várias feministas, que umas defendiam o filme nesse contexto contracultural e outras falavam que era um filme machista, falocêntrico, que ela só tinge o orgasmo. Enfim, após fazer muita felação, mas sempre dependendo dos homens para atingir o orgasmo. Por outro lado, é um dos primeiros filmes pornográficos em que a mulher está no epicentro da trama e ela vai em busca do seu orgasmo. Claro. Então, o filme inteiro é um drama. Sim. Ela busca o orgasmo e vai a todo momento em médico, com amigas, tenta orgias, transa com homem, com mulher e tenta, de alguma forma, atingir esse êxtase. E foi um sucesso absurdo, né? Eu li que custou super barato, sei lá, por 25 mil dólares e faturou 600 milhões de dólares no mundo inteiro. É, se tornou um pop cult, assim, da época. O Truman Capote adorou, formava filas para ver o filme. Enfim, embora antes dele tivéssemos um filme chamado Mona, que também abordou pela pornografia dilemas sexuais e não só o ato, o Garganta Profunda radicaliza a estrutura do pornô, mas ele também começa a imbricar a ficção dentro da pornografia, que aí começa a ter o pornô com história. Agora, Rodrigo, você cita isso, eu acho interessante a gente falar aqui também, que a violência explícita, por exemplo, de um filme como Jogos Mortais, ela é muito mais bem aceita do que o sexo, o sexo explícito. Por exemplo, até estava discutindo hoje lá na redação, um filme como Praia do Futuro, do Carinha Ainuz, simplesmente porque mostrava o Wagner Moura em insinuações de cenas homoeróticas, fazer muita gente levantar. Sim, essa foi a grande questão para eu começar a pesquisar o tema. Por que o sexo incomoda tanto? E de onde surgiu esse termo sexo implícito? Ninguém faz sexo implícito. Vamos fazer um sexo implícito agora. Todo sexo é explícito. Mas por que que na gramática cinematográfica, de onde que vem essa ideia do sexo implícito, sublimado, sugestivo, de que o casal começa a se beijar, corta a cena e já vai para o café da manhã do dia seguinte? Por que que tem isso no cinema, se todo mundo quer ver o sexo? E ao mesmo tempo, a violência explícita é muito mais tolerada, aceita e assimilada e estimulada do que cenas de amor. Claro. Então, essa é uma grande questão sociológica e filosófica que eu discuto, com base em Foucault, teoria queer e por aí vai. É para entender esse movimento que não é puramente, somente cinematográfico, mas é muito social e político. Trazendo mais para a contemporaneidade, eu acho que o cinema brasileiro ganhou muito ultimamente nessa questão de colocar a nudez, o sexo. Até, inclusive, essa semana esteve aqui o Mascaro falando sobre o Boineon, tem cena de nudez masculina que ainda tem muita censura. O pudor, né? Para se ver, cena de sexo com grávida também, que gera uma certa polêmica. Mas eu gostaria que você falasse, por exemplo, de um Lasvon Trier, com sua ninfomaníaca. É, o Trier já foi bem ousado desde o Dos Idiotas, que é um filme de 97, que ele faz uma orgia com supostos portadores de síndrome de Down. É uma orgia explícita, com sexo explícito. O ninfomaníaca, eu acho interessante, porque ele demonstra muito a saturação do discurso sexual pornográfico na atualidade, que fica muito à base do discurso. E quando você vai ver ninfomaníaca, é quase um filme religioso. É um filme muito puritano, né? Ele se baliza pela confissão. Poderia se chamar o padre e a moça, né? Ninfomaníaca. Então, a partir do momento que você coloca o sexo no terreno da descrição da confissão e dos segredos, você está encarando como tabu. E não como de modo libertário, aberto. Mas, claro, o Trier é esperto. Ele coloca o sexo como tabu para poder transgredir o próprio tabu. No caso, é interessante, porque a ninfomaníaca, ela se empodera. Primeiro, ela adoece do próprio desejo, segundo ela. Nem acho ela tão ninfomaníaca assim, mas, enfim. Ela tenta um tratamento, uma cura para esse desejo. E, no fim, ela se empodera e fala, sou sim, ninfomaníaca, esse é o meu desejo, é assim que eu me realizo e vai ser assim, né? Hajo o que houver. Mas é um dos filmes, enfim, que eu acho meio uma Emanuele filmada pelo Lars von Trier. Eu acho que tem filmes melhores do Lars von Trier sobre a temática da transgressão sexual. Tá, é. Mas, pelo menos, é bem melhor que 50 tons, eu acho. Não, totalmente, nem se fale. Deixa eu só mostrar rapidinho aqui, puxando um pouco para a minha sardinha, porque eu reconheci. Eu não lembrava desse cartaz aqui de Kehel, que foi feito pelo Andy Warhol. Pelo Andy Warhol. Porque é igual, é, uma capa de um disco ao vivo dos Rolling Stones, de 1977, onde quem está com essa língua de fora assim é o Mick Jagger e tal. Mas é um pôster muito bonito. Ou seja, o livro é muito bem ilustrado, tem ilustrações incríveis de todos esses filmes que o Rodrigo cita. Vai ser lançado quando? Vai ser lançado pós-carnaval no Cine Sesc. No Cine Sesc, aqui em São Paulo. Sim, aqui em São Paulo. Estarei lá, enfim, para ouvir críticas. Conversar sobre. Conversar. Todo mundo quer falar de cinema e sexo. Com certeza. Não tem algo melhor. Rodrigo, muito obrigado e parabéns. Parabéns. Obrigado. Até a próxima. Até mais. Até mais, então.